Tá me olhando, tá me filmando Passou a noite toda com charminho me esnubando Ela é a top, mais atrevida Se ela até mole eu prendo essa bandida Já me esfolei, sei bem como é que é Conheço bem esse tipo de mulher Joga um charme só pra fisgar Mas pula fora bem na hora H Tá me olhando, tá me filmando Passou a noite toda com charminho me esnubando Ela é a top, mais atrevida Se ela até mole eu prendo essa bandida Tá me olhando, tá me filmando Passou a noite toda com charminho me esnubando Ela é a top, mais atrevida Se ela até mole eu prendo essa bandida Passei por perto pra sentir o seu perfume Fez uma cena só pra eu sentir seu Eu tô na dela e sei que ela tá na minha Não vou dar mole, não vou perder a minha Tá me olhando, tá me filmando Passou a noite toda com charminho me esnubando Ela é a top, mais atrevida Se ela até mole eu prendo essa bandida Tá me olhando, tá me filmando Passou a noite toda com charminho me esnubando Ela é a top, mais atrevida Se ela até mole eu prendo essa bandida Tá me olhando, tá me filmando Passou a noite toda com charminho me esnubando Ela é a top, mais atrevida Se ela até mole eu prendo essa bandida